Agora sim os Anéis de Poder engatou e vamos ao famoso Episódio 6! Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Antes de explodirmos vulcões e descobrirmos Mordor, já sabe como é? Deixa o like, o comentário, aquele ponto emoji, frase de música, pedaço de trecho de livro, qualquer coisa para subir aqui na relevância. É rapidinho para você e para a gente faz uma diferença gigantesca do tamanho de Númenor. Pois é, depois da marcha lenta dos Episódios 4 e 5, que foram os dois últimos, o Episódio 6 entregou tudo e tudo de uma vez só. Inezita, esse episódio chegou meio como Rohan para salvar Gondor? Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma crítica de os Anéis de Poder. E sim, mais uma semana, mais uma crítica, sucesso, palmas para nós. Não se esqueçam também, é claro, do botão que está aqui embaixo do valor de mais ou obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership, tornando-se escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Calma lá César, este episódio chegou bem, mas Rohan é Rohan. Mas sim, este episódio trouxe um plot twist gigantesco. Amarrou muita coisa que estava em aberto, a Adar entregou tudo e tivemos uma batalha e um CGI de altíssimo nível. Além disto, tivemos também uma ótima estreia da realizadora, da diretora, Charlotte Brandstrom. Então vamos lá analisar o que a nova diretora, o que a nova realizadora nos entregou. O episódio começa com um tipo de ritual de Adar e a primeira frase é em élfico. A escala da série parece de cinema e o olhar de Charlotte responde à escala do show. O discurso de Adar faz referências ao mapa do lado direito da Terra-média, indicando que ele conduziu seu grupo de orques do extremo norte ao extremo sul, da Zered Mifrin, as Montanhas Cinzentas, até a região que no futuro será Mordor. Ele indica que agora eles não são mais escravos, mas sim como irmãos e irmãs, o que é muito legal por dois motivos. Primeiro, porque muita gente nos pergunta se haviam orques fêmeas. E sim, haviam, pois segundo o Sion Aririon, os orques se reproduziam da mesma maneira que os filhos de Ilúvatar, ou seja, de maneira sexuada, como homens e elfos. Então, dizer irmãos e irmãs foi bem inteligente. E o segundo motivo que faz essa fala boa é que os orques de fato serviam Morgoth por medo, e depois serviram Sauron pelo mesmo motivo. Então, eles eram também escravos dos Senhores do Escuro. E justamente nesse intervalo da série, ou seja, após a Guerra da Ira no final da Primeira Era, e antes da Batalha da Última Aliança, que encerra a Segunda Era, os orques estavam mais dispersos e sem uma figura centralizadora ou unificadora. Adar surge então não como um senhor, mas como um pai e líder. O plot acerta em muita coisa, mesmo sendo completamente inventado. Os orques entoam uma canção tribal chamada Nampad, que significa morte na língua negra. Outro golaço do compositor Bear McCreary, que ecoa as canções orquicas que temos em O Hobbit e que reforça este sentimento de unidade da tribo. Os orques dirigem-se a Ostirir, e lá temos falas na língua negra, o que é um ótimo adendo. Arondir encarna Legolas e entrega tudo quando prende o grupo de Adar numa armadilha. Na direcção de Charlotte, tudo funciona e tem ritmo. Arondir foge e causa grandes baixas nos orques, mas ele sabe que na noite seguinte a aldeia deverá ser atacada novamente. Pensando numa resistência desesperada, ele implementa táticas de guerrilha para rechaçar o futuro ataque. Em paralelo a estes eventos do sul da Terra-média, os três navios de Númenor navegam no meio da noite. O CGI é perfeito, desde a incidência da luz da lua até ao movimento do mar e das embarcações. Pela primeira vez em toda a série, temos uma boa participação de Isildur. Ele conversa com Galadriel sobre como Númenor já não é aquilo que um dia foi e deixa claro que não deseja ficar na ilha. Ficamos a saber que a sua mãe morreu afogada, o que é uma informação que não temos nos livros. Plasticamente, tudo é muito bonito e a fotografia é espetacular. A luz comanda todos os enquadramentos. É lindo! Voltando às Terras do Sul, temos um diálogo lindo entre Brownwing e Theo, que foi diretamente extraído de O Retorno do Rei, onde San, na desolação de Mordor, ao olhar para uma estrela acima das nuvens negras, pensa que, abre aspas, No fim, a sombra era somente uma coisa pequena e passageira. Havia luz e elevada beleza para sempre além do seu alcance. O trecho não só é lindo, como ficou muito bem utilizado nesse momento, ou seja, ótima adaptação. O amor cortês entre Arundir e Brownwing é muito bem escrito e temos uma menção implícita à Yavanna, a Valier que cuida dos seres vivos da Terra-média. Depois disso, eles se beijam, no mesmo cenário que sempre se encontravam, o que ecoa a Beren e Lúthien, que por semanas ficaram apenas se olhando e cortejando um ao outro no mesmo bosque em Doriath, nos eventos de O Silmarillion. A noite cai e a diretora novamente usa muito bem o CGI a seu favor, criando transições e tensões bem construídas e preocupadas em contar uma boa história com fluidez. A cena da batalha na aldeia é ótima, temos arcos, flechas, fogo e um show de capoeira de Arondir. Ainda assim, Adar vence a luta e recupera a espada com o símbolo de Sauron. Quando tudo parecia perdido, a cavalaria de Númenor chega avançando pelo litoral. O combate ganha outras proporções, com ótimas cenas de lutas e os soldados são muito melhores do que o episódio 4 nos fez acreditar. Ainda bem, pois naquele episódio eles são completamente estabanados. Galadriel e Arondir falam em élfico e depois disso elas saem em perseguição a Adar, junto com Halbrand. Galadriel diz Norolin, Norolin ao cavalo, para que ele corra ainda mais e isto é uma clara homenagem à icônica cena de Arwen nos filmes de Peter Jackson, mais em especial em A Sociedade do Anel. Adar é capturado e descobrimos que Halbrand guarda rancor dele, mas Adar nem sequer se lembra desta interação. Depois disto, Galadriel interroga o pai dos orcos, no mesmo celeiro onde a espada de Sauron tinha sido descoberta por Theo. O plano inclinado é uma ótima técnica de enquadramento para o peso da cena. Muitos closes e múltiplos ângulos acompanham cada frase do diálogo, que é cheio de referências ao Silmarillion, às cartas de J.R. Tolkien e até mesmo a escritos de A História da Terra-média. Adar é o retrato da calma, enquanto Galadriel está completamente perdida na sua sede por respostas. Adar diz que matou Sauron como resposta aos seus experimentos macabros com os orcos na sua fortaleza em Forodways, que vemos no primeiro episódio. Provavelmente isto é uma alusão ao trabalho de necromancia que Sauron fazia e que resultou em criações como as Cousas Tumulares e posteriormente os Petros do Anel. Ainda assim, a conversa escala rapidamente e Adar dá uma grande invertida moral em Galadriel, trazendo discussões sobre a redenção e a vida dos orcos. Assunto este que Tolkien se propôs a discutir e divagar já nos últimos anos da sua vida. Percebe-se aqui que o Tolkien State terá autorizado muito material de A História da Terra-média. O que valeu muito a pena, pois estes textos foram usados como maestria pelo roteirista. Esta questão quase filosófica entrou em muitos escritos sérdios do professor. E nós temos o TT 700 dedicado a este assunto. A atuação de Joseph Molle é um absurdo de competente, trazendo força em cada frase e dominando a cena, mesmo estando preso e imóvel. O seu trabalho de movimentação de rosto, ombros e mãos mostram o quanto ele estudou o texto. O diálogo seguinte entre Halbrand e Galadriel parece forçar uma relação entre eles, mas ainda não convence, muito menos depois da surra de legendário que o Adar acaba de nos dar em tela. A rainha Miriel apresenta Halbrand como rei das Terras do Sul e, em meio às comemorações no estilo de O Retorno do Rei às Avessas, temos o grande plot twist da temporada. O cabo da espada maligna, na verdade, é um tipo de chave e se revela um mecanismo que abriria a represa gigante em Os Tirith. Essa represa causará uma inundação que vai fluir pelos dutos cavados pelos orques diretamente para o vulcão do local. A inundação foi claramente inspirada na enchente que os Entes causam em Isengard, para limpar a sujeira de Saruman no meio das duas torres. Quando o grande volume de água chega à base do vulcão, ele entra em atividade, criando uma erupção de grandes proporções. E então o plano de Adar se concretiza. Ele criou um local onde o céu é escuro e seus orques podem agora andar livremente em uma terra de sombras. Galadriel Atônita apenas é engolida pela gigantesca nuvem de fumaça, raios e fogo. Seu olhar é completamente perdido. A inércia da personagem mostra sua completa derrota para Adar. Assim, temos a criação da região de Mordor e o nome do episódio, o Doom, faz sentido, pois significa inferno em élfico. Aqui, na conclusão, temos muita coisa boa para falar deste episódio, pois ele é o único que chega perto ou que até se iguala aos dois primeiros de Juan Baiona. Charlotte Brandstrom não tem um olhar de cinema, mas é experiente em séries de TV e tem algo que faz dela uma ótima diretora, que é cadência. O episódio inteiro tem ritmo e equilíbrio e ela cria tensão de forma inteligente, ora usando espaços de silêncio, ora com música e especialmente abusando de vários ângulos para a mesma cena. Ela não tem preguiça de passear por vários pontos de vista do mesmo momento, o que traz este jogo de câmaras ao ecrã. Quando a diretora traz a ação, ela chega na hora certa e sem inventar histórias. Tudo é bem contado, sem genialidade, mas com muita competência. Outra coisa interessante é que ela usa pautadamente, ou seja, em doses homeopáticas, cenas intermediárias de CGI para agregar a outros pontos de vista que ela não poderia filmar. Ela faz isso com os navios de Númenor indo para a Terra-média sobre o luar, mostrando toda aquela questão do mar. Ela usa com o Adar e os orques chegando em Osterith, sendo meio que filmados de bem longe, atravessando a ponte que liga a represa até a fortaleza. Ela usando o pôr do sol em Tir Harad, mostrando que a noite está chegando, enfim, tudo de muito bom gosto. Como o orçamento da série permite, os CGI's são muito realistas, ou seja, eles simplesmente não parecem CGI's. Eles parecem que aquelas cenas de fato foram filmadas. Ou mesmo, quando é um mix de filmagem com CGI formando uma composição, existe um merge, a mescla é muito boa. É uma amálgama. Você não vê onde uma coisa começa e outra termina. Elas realmente têm unicidade. Essa diretora, de fato, é muito atenciosa e ela pensa no storytelling. Ela não quer fazer uma cena ou outra bonitinha. Não, ela quer fazer o conjunto funcionar. Não é à toa que a Charlotte agora é a produtora executiva e a principal diretora das três. Aqui nós temos muitos destaques, então. O roteiro engatou e engatou bem, resolveu muita coisa. A diretora se mostrou extremamente competente. Joseph Mowley deu um show de atuação, uma atuação de gala, e o CGI funciona e funciona bonito. Mesmo achando que os episódios mais bonitos são os episódios 1 e 2, este aqui, de fato, é o melhor episódio da série. Por isso, eu dei a minha nota 10 na época da live e eu mantenho a minha nota 10. É isso aí. Esse daí é o topo da série, na minha opinião. E você, Inezita, mantém a sua nota? Aqui eu mantenho, sem dúvida, os meus 9,5. Foi um episódio brutal. Mas é isto, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de mais uma crítica aos episódios dos Anéis de Poder. E a segunda temporada está já aqui à porta. Preparem-se, agarrem-se bem porque vamos lá. Já sabem como é que é? Deixem lá que ainda não fizeram. Comentem aqui em baixo a vossa opinião, a vossa nota e subscrevam aqui o canal. Qualquer apoio da vossa parte é fundamental. Por isso, contamos convosco. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Pessoal, uma resenha ou uma análise crítica nunca se atrasa. Ela chega quando ela tem que chegar. E logo logo nós terminamos a primeira temporada dos Anéis de Poder. Espero que vocês tenham gostado deste TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Tchau! Tchau!